Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês a revista tão esperada do ciclo 9 de Natura, tá? Com alguns lançamentos. Antes, eu vou mostrar pra vocês quem não assistiu o vídeo anterior de abertura de caixa, ó. Eu tô com a minha unha hoje da Natura, tá? É a cor Montanha. Eu testei, que eu nunca tinha testado. E realmente, gente, ó, o pincel bem grossão. Ele tem uma cobertura excelente, tá bom? Então, eu comprei lá no Emporio, paguei 6 e pouquinho pra testar. E, ó, realmente é muito bom. Eu não sei se realmente... Aqui ele fala que é hipoalergênico. Como eu não tenho alergia, eu não sei dar o feedback pra vocês. Como eu falei, minha cunhada é alérgica a esmalte, tá? Ela só usa alguns específicos. Então, eu vou dar pra ela experimentar também, pra ver se realmente não vai dar alergia nela. Aí eu dou um feedback aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Aqui a gente já tem um lançamento, que é o Essencial U de Pimenta, tá? Olha lá. Acenda seus sentimentos com a nova fragrância da coleção exclusiva de Essencial. Eu recebi uma amostra, tá? Na minha abertura de caixa anterior. E aqui eu tô pra mostrar pra vocês o cheirinho. Tentar explicar um pouco, né? Gente, o cheiro é muito bom. Ele realmente tem um cheirinho de pimenta, mas é uma pimenta não ardida. Mas dá pra sentir um cheirinho de pimenta. E ele lembra mesmo perfume inverno, tá? Quando eu sinto o cheiro dele, na minha memória já vem roupas de frio, inverno, montanha, serra. E a minha mãe deu o mesmo feedback também. Tem um cheiro de inverno, tá bom? Então, é um perfume bem legal. É exótico. Não é pra qualquer cliente, tá? É um perfumão bem, assim, intenso. Então, é muito gostoso, né? Só sentindo mesmo pra vocês conhecerem. Eu amei o perfume. Achei bem gostoso. Eu não sei falar pra vocês que eu teria que usar ele o dia todo pra ver se realmente vai me agradar. Atualmente, a primeira impressão é que eu gostei, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já tem, né? Mostrando a versão masculina e a feminina das fragrâncias de u de pimenta. Vou abrir aqui com vocês. Aqui a gente já vê, tá? Um kit de presentes da coleção essencial u de miniaturas. São miniaturas, ó, de 25ml cada. Eles vêm na caixinha e também vêm nessa caixa presenteável. Aqui a gente tem o vanilla, u de vanilla, u de tradicional, feminino, e u de pimenta, tá? Que é o novo. Então, 25ml. É legal pra que se você quiser ter pra demonstração, né? Também acaba legal você tendo pra demonstrar pro seu cliente o perfume. 129,90 a gente tem os tamanhos regulares. Que normalmente já é esse preço mesmo, né? Quando tem promoção de essencial. A gente tem a versão feminina. Que aqui a gente vê que ele é a fragrância ousada e provocante com impacto picante da Piper, do Jasmine e da Mirra, tá? E o masculino, ele fala que é a fragrância ousada e intensa com impacto da Piper, do Musky e do Patchouli. Então, eles mudam um pouquinho a fragrância, tá bom? Então, ó. Aqui tá 159 o trio, tá? De 25ml cada. 129,90 as duas versões, tanto feminina quanto masculina. Aqui a gente tem o presente de humor, que a gente já viu na revista do ciclo 8. Ele tá saindo aqui a 109,90, que é o Elixir e a Colônia, tá? O Elixir é... Deixa eu ver se tem aqui a quantidade, ó. O Elixir é 25ml e a Colônia 75ml. Ele tá 109,90. Nessa revista ele tá 10 reais mais caro. Então, se você pretende ter a pronta entrega, acredito que compensa você pedir no ciclo 8, tá bom? Então, ó. 89,90 somente a fragrância, a Colônia. E 119,90 o presente, tá? Que é o Elixir, a Colônia e o dos Adorantes, tá? Essa versão masculina. Logo, a gente tem aqui o feminino. O feminino a gente tem o Elixir, tá? E a Colônia. Lembrando que quando aparece essa sacolinha aqui, gente, é que não vem na sacola. Você tem que comprar, tá? Ele vem nessa caixa e a sacola é opcional pra você adquirir. E aqui a gente tem a Colônia, que vem na sacola, por 89,90. E o presente, o kit completo, que é a Colônia, o Elixir. E ao invés de ser o desodorante, ele é o creme, tá? O creme hidratante corporal 100ml. Aqui a gente tem já o lançamento também de Natura, que é relançamento, tá? Que eu fiquei sabendo que já teve em outras versões, são versões limitadas. Então é um presente Natura todo dia, ameixa e flor de baunilha com o necessário. Aí a necessário é igual de cereja velã do ciclo 8. E aqui só muda a fragrância do creme e o sabonete que é sortido. 114,90, tá gente? Ó, o sabonete vem 1 de amora vermelha, 2 de ameixa e flor de baunilha e 2 de noz, pecan e cacau. Amora vermelha e jabuticaba, tá gente? Esqueci de mencionar. Aí o cheiro, ó, ele veio pra mim também a amostra. E na minha pele, cheirando assim, prevalece o cheirinho de baunilha, tá? E no fundo você sente o cheirinho de ameixa. Então ele é um creminho mais adocicado, mas não é um doce enjoativo, tá? Então ele é um docinho leve, tá? Eu considero assim. Temos aqui a outra versão de 54,90, que é o creme 400ml e o sabonete sortido. Aí os dois vêm com a sacola. Temos o presente de biografia, tanto feminino quanto masculino. O valor tá 94,90 dos dois, tá bom? Cada. E são de 100ml cada frasco. Aqui a gente tem o presente de Natura Homem, tá? Esse aqui é o Homem Dom. Homem Dom, que é o... Vem um delparfum de 25ml. O shampoo 100ml. E o sabonete em barra com 1 unidade de 90g, mais a caixa presenteavam, tá? Daí não vem essa cola, ele vem essa caixinha aqui por 79,90. Presente de Natura Luna Intenso. Ele tá saindo por 69,90 o hidratante corporal e aí ele vem, né, nessa cola no envelope. Na verdade, o que tá falando aqui é envelope de presente. E a colônia, ela vem nessa cola junto com o hidratante por 179,90. Luna Intenso. Temos aqui o presente de Natura Ecos, que é o Breu Branco. Priprioca, que vem 4 unidades, né? Sendo 2 de Breu Branco. Nossa, é um trava-língua. E 2 de Priprioca. Cada um deles, em vez de ser 90, são 100g, tá? Sai a 22,50. Aqui a gente tem também... Eu achei uma graça esse aqui, gente. Que é uma necessairezinha da Ecos, ó. Aí esse aqui vem uma polpa hidratante pras mãos, tá? E outra pros pés. Tamanho, 75g cada. Tá saindo a 79,90. Aqui fala que a necessairezinha fica assim, ó. A necessairezinha possui divisórias e fechamento prático. Tecido sustentável, que em sua fabricação economiza até 100% de água. Tá? Então, deve ser o mesmo material do caiaque feminino, que a gente acabou conhecendo da bolsa. 134,90 vai estar esse presente do caiaque, colônia e o desodorante hidratante corporal, 300ml. Aqui ele tá 10 reais, coloquei um 10 aqui pra me lembrar. Então, 10 reais mais caro do que o ciclo 8, então ele tá no 8. E aqui a gente tem o caiaque masculino aventura, tá? Nesse aqui a gente também tem o ciclo 8, tá 10 reais de diferença. Ele tá 139,90 aqui. Aí vem a colônia 100ml, a miniatura 25ml, colônia, o desodorante corporal, o sabonete em barra 90g e a sacola. Aqui a gente tem o presente de Tucumã, que é o hidratante corporal. E aqui a gente tem agora um sabonete líquido esfoliante de 185ml, tá? Sacola P. E Lia, a gente tem aqui 139,90, também tá com 10 reais de diferença. Ele vem aqui o Deoparfant, 50ml, o desodorante, né, feminino. E o hidratante para as mãos, 40g exclusivo e a caixa presenteado. A gente tem aqui o sabonete também de Ecos, que esse aqui é o madeira em flor, sabonete. O preço é igual do 8, 35,90. Temos aqui o Estorac de Natura Ecos, por 79,90. Só que aqui, ó, vem uma versão de sabonete massajador, ó. Um sabonete em barra massajador e o comum, né, por vegetal, 100g cada. A gente tem aqui o Natura Homem também presente, ó, que é um desodorante corporal, creme de babiar e o pós-barba e a caixa presenteado. Temos aqui também, ó, Natura Homens a Gás, que é o Deoparfant, masculino CML, o desodorante corporal e o creme de babiar e aqui vem a sacola. Temos essa opção também que o preço tá igual do ciclo 8, 26,90, que é o miniatura, né, creme para as mãos, o álcool em gel, que é 45g, caixa de sabonete em barra, que tem 2 unidades e 90g cada, e o hidratantezinho aqui pra mão é 50ml, tá? E essa embalagem é super belezinha, ó, por R$ 26,90. Temos aqui esse presente Natura Todo Dia, framboesa e pimenta vermelha, né, R$ 89,90, R$ 5,00 de diferença, tá, gente? Então a gente vê que o pimenta tá bem alto agora no inverno. Temos aqui, ó, o presente Natura Faces Let's Glow. Gente, olha esse aqui, olha que fofo, que é uma faixa de cabelo da face, que vem uma máscara facial iluminadora, a caneta delineadora preta, um batom cremoso, que você pode escolher entre essas cores aqui, ó, rosa, quisme, cobre e o rocking head e a faixa, a meia faixa. R$ 69,90 e vem essa cola. Temos presente Crisca, Crisca Choque, que é a colônia feminina do 100ml, desodorante corporal, o sabonete, um sabonete em barra por vegetal, 90g, e essa cola por R$ 109,90. Temos aqui, gente, essa miniatura também de caiaque. Aqui a gente tem o caiaque pulso, o tradicional e o uber. Ambos são 25ml, também tem nessas caixinhas e essa caixa presenteada. Temos aqui esse kit também, óleo série, amêndoas e canela, o preço é igual do R$ 8,00 também, por R$ 74,90, que é o óleo corporal, tá, R$ 200ml, o hidratante corpo 100ml e dois sabonetes em barra, 90g cada. Também a gente vê o canela aqui em corte, né? Temos aqui também o presente natura todo dia, o preço também tá igual do R$ 8,00, R$ 29,90, né, que eu falei pra vocês já que são dois cereja velã, dois tâmara e canela, o canela presente novamente, e dois avelã em cassis, 90g cada. Temos aqui esse presente também, que o preço tá igual do R$ 8,00, R$ 49,90, que é o avelã, o tâmara e canela e avelã em cassis, tá? Canela e pimenta, que é o que tá em alta, né, agora no inverno. Luna Fascinantes, a gente tem esse combo aqui por R$ 129,90, então tá R$ 10,00 de diferença. Luna comprei anibativo 4 unidades, saiu super rápido, e todos os clientes que compraram falaram que o perfume é maravilhoso, tá? Aqui a gente tem a colônia, o creme e o desodorante corporal. Temos aqui também o presente sintonia, o sintonia a gente vê a colônia, desodorante corporal, e um sabonete em barra, 90g vegetal, R$ 181,80, então tá R$ 10,00 mais caro também que o ciclo 8. Temos aqui também essa paleta de sombra por R$ 89,90 de Natura Una, tá? Deixa eu ler aqui, paleta de sombra terracolta, seis cores, tons terrosos que vão dos clássicos mais quentes e modernos. Aqui temos o presente de Ecos Alma, esse que também experimenta a morta, gente, é muito gostoso. Na primeira impressão eu não gostei, mas depois conforme ficou na pele, eu amei. Ele tem um cheirinho, lembra, meio que atalcado, tá? Olha, ele é amadeirado, intenso, com a intensidade e a potência da Priprioca e do Kumaru. Priprioca, gente, é uma composição muito chiquérrima, então fica muito gostoso esse perfume. E olha o valor dele, R$ 210,00, tá? Então eu me senti quando veio a amostra, né? Porque o perfume fica, cara, ele é 50ml. Aqui veio pra gente, ó, mais xícaras do Crer Pra Viver, só que isso aqui são pequenas, de 140ml cada, saindo por R$ 44,90. Logo a gente vê que as sacolas estão todas aqui com tamanho e valores, tá? Aqui a gente vê novamente o Essencial. Temos outros Essencial, mas a promoção é só aquele e o kit. Gente, esse aqui é uma pausa, muito maravilhoso, que perfumão, R$ 214,00 no ciclo 8, o valor dele tá top. Eu ganhei a amostra dele, ó, eu comprei, né, a amostra dele no Vale Pontos. Perfumão, gente, embalagem maravilhosa. R$ 69,90, o Luna, a gente já falou dele. O Luna é fascinante, biografia já. Temos aqui, então, mais promoções, de desodorante de colônia frescor. Aí a gente tem açaí, o pitanga, esses que são os refis, tá? Que tá na promoção. Aqui a gente tem o bóris flash de ameixa e flor de baunilha, na promoção, R$ 43,90. O humor próprio também tá em oferta, levando uns R$ 79,90. R$ 2,00, R$ 109,90. Então, né, tá top. Compre dois, pague um. Paz e humor também, R$ 79,90. Era um perfume que eu vendi muito bem, agora deu uma pausada. Vou tentar vender ele também, que ele é muito gostoso. Vendi pra mulher, mesmo sendo masculino, um monte de cliente minha mulher comprava. Desodorante Colônia dos Humor, tá aqui em promoção, R$ 89,90. O Natural Homem Que Verse, promoção, R$ 27,90, creme de babiar. O pós-barba R$ 35,90. R$ 114,90, colônia do Verse. Se levar o combo R$ 154,90. O Homens a Gás, né, R$ 149,90. Aqui a gente tem o shampoo Muru Muru R$ 21,90. A pomada modeladora R$ 39,90. Gel de limpeza R$ 29,90 facial. E o hidratante anti-sinais R$ 67,90. Cuidados com o cabelo, ó, R$ 61,80. Aí você leva o shampoo R$ 2,01 e a pomada modeladora. E aqui você leva o gel de limpeza facial e hidratante anti-sinais R$ 97,80. Kayak Uber R$ 84,90. Ele vai entrar no imbatível, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês a minha natura. Ó o Sintonia aqui, Impacto R$ 104,90. Biografia novamente aqui. Maquiagem. O Una R$ 29,90 os batons, mate. Aqui a gente tem o ultra hidratante FPS 15, R$ 31,90. E aqui, ó, se levar o batom de ultra hidratante mais o creme para as mãos, R$ 44,90. CC Cream Nude R$ 54,90. E o pincel Pro Base Líquida R$ 38,50. Pó Transluxo R$ 84,90. O lápis HD para os olhos R$ 39,90. Temos aqui essa máscara para cílios R$ 69,90. R$ 10,90 batom face com a embalagem de arco-íris. Base face R$ 19,90. Temos aqui esse combo, né? Lápis, batom e a máscara de poros por R$ 36,90. Você pode escolher essas cores. R$ 9,90 esse lápis de olho. R$ 25,90. Tem um outro lápis aqui com o... Gente, buguei essa escovinha. Escovinha. A gente fala tanto, né? Daí dá uma atropelada aqui. Refil, gente. R$ 29,90 do pó compacto. Lenço demaquilante está saindo. Uma unidade R$ 20,90. Duas unidades R$ 19,90 cada. Três unidades R$ 17,90 cada, tá? E temos esse aqui também para a Mocel. O aqua bioadratante renovador R$ 79,90. É o regular, tá? Temos aqui também protetor clareador R$ 64,90. Temos aqui um sérum multiclareador R$ 89,50. Temos aqui também esse combo aqui, ó. Do protetor clareador e do sérum intensivo por R$ 149,90. Temos demaquilante R$ 39,90. E esse aqui, ó. Se você comprar a espuma de limpeza, você leva o refil. Então sai por R$ 69,90. Aí temos o hidratante de cor, ó. Por R$ 29,90 o hidratante. E se você levar o sabonete líquido, sai por R$ 42,50, tá? Esse aqui do lançamento ameixa e flor de baunilha. Aí temos colom também. Se você levar uma unidade, é R$ 18,90. Duas unidades, R$ 16,90. Três unidades, R$ 15,90 cada. Quatro unidades, sai a R$ 13,90 cada, tá? Temos aqui também forma de creme. Que sai a duas unidades, R$ 16,70. Ou uma unidade, R$ 20,90. R$ 16,70 cada, tá gente? Opa, derrupei o negócio aqui. Aí o Body Splash que a gente já falou da promoção. Cereja Avelã nessa revista não vai estar em oferta. Porque a estrela do momento é o ameixa e flor. Temos aqui o refil, tá? De Tâmara e Canela e o valor de liso. R$ 22,50 cada um. Temos aqui também o sabonete líquido. Que você leva daí o refil de Tâmara e Canela, R$ 30,90. Sabonete. A gente ama sabonete, né gente? Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas vende muito sabonete Natura. Ó, quatro caixas, tá? Temos aqui flor de lis, um alecrim, sálvia, um sere de avelã, um amora vermelha de abuticaba. Tá? R$ 62,40. Temos aqui castanho, R$ 69,90. Compra o regular e ganha refil. Ou R$ 44,90 só o regular. R$ 18,90. Temos aqui o hidratante para as mãos. Sabonete, tá? De Tucumã. Sabonete em barra, porco de tal, cremoso, esfoliantes. Tá? R$ 22,50. Aqui é a promoção que a gente já viu. Só que esse aqui é o sabonete esfoliante e ganha refil. R$ 35,90. Temos aqui promoção de produto de cabelo da Lúmina. Shampoo purificante, você compra o normal e ganha o refil. R$ 29,90. Esse aqui também ganha o refil condicionador R$ 34,50. E o spray de pentear anti-poluição R$ 39,80. Temos aqui também cabelos cacheados, que é o shampoo R$ 22,40. Condicionador modelador R$ 25,80. Creme de pentear R$ 28,90. E o máscara R$ 38,40. Eu já usei, gente, na minha transição capilar e é maravilhoso. Shampoo detox, R$ 24,60. Se a gente chama cliente querendo detox, com certeza eu vou pedir. Temos plant também em promoção. Shampoo R$ 21,50. Esse aqui é anti-caspa. E a hidratação reparadora tá R$ 12,40 o refil. E R$ 14,30 o condicionador. Ai, caiu, gente. O lápis. Soul tá em oferta também. O Soul Sabonete Barra, que tem 5 unidades, R$ 14,80. O Soul Creme de 400ml, R$ 20,90. Soul Corpo Expresso Levinho, R$ 20,90. R$ 400ml também. Aqui a gente tem shampoo, promoção R$ 9,50. Condicionador R$ 10,90. Máscara R$ 15,90. E creme pentear R$ 11,90. Todos os 200ml para cabelos danificados, tingidos e alisados. Protetor de salário, R$ 51,70, 200ml. R$ 62,50, 200ml de fator 60. Fator 60 facial, R$ 52,50. Fator 60, que é o em creme, né? R$ 52,50. Álcool em gel, R$ 9,90 o menorzinho. E temos aqui o sabonete em barra, 4 unidades. R$ 20,10. E o grande, R$ 19,90. O preço dos álcool em gel mantém o mesmo. Temos aqui refil de desodorante. R$ 1,24,80. R$ 2,23,40. 3 unidades, R$ 19,30 cada. Aí você pode intercalar ou escolher as mesmas fragrâncias, tá? Esse saúde também está em promoção. O levando regular ganha refil. R$ 44,90, tá? Tanto o feminino quanto o masculino. Temos aqui o de creme invisível, tá? Que é o de ameixa e flor de baunilha. Baunilha, R$ 16,70. Se levar duas unidades, sai R$ 16,70 cada. E temos aqui o Rolons, que tá 1 unidade R$ 18,90. 2 unidades R$ 16,90 cada. 3 unidades R$ 15,90 cada. 4 unidades R$ 13,90 cada. Aí você pode também combinar ou escolher diferentes. Tem a ameixa flor de baunilha, temos flor de lis e temos o sem perfume. Mamãe e bebê entram em oferta o hidratante por R$ 34,30. O sabonete R$ 25,40 com 5 unidades. A bolsa para tudo. R$ 274,90. Tô esperando entrar em promoção no espaço digital pra comprar. Eu lerdiei, gente, no espaço digital pra comprar e não comprei. Dessa vez eu vou comprar. Porque apareceu um monte de clientes que a gente queria na bolsa, gente. Então eu perdi venda até. Compraram com outra pessoa porque eu não tinha. Vai vendo. Colônia Nature. A gente tem aqui a colônia R$ 45,90. A colônia... Opa! R$ 45,90 a colônia infantil árvore. Água de colônia infantil. Temos aqui o sabonete. Sabonete R$ 15,90, que é os dois. Balai de gatinhos. Aí tem um presentinho aqui, ó. Que é o com a toalha. Tô esperando essa toalha entrar no empolho. Gente, vai comprar. Essa toalhinha aqui, ó. E temos aqui também o shampoo. Tô em shampoo R$ 18,70. O condicionador cabelos cacheados R$ 21,90. E temos aqui cabelo cacheado creme de pentear R$ 23,80. Levando o combinho, sai R$ 60,90. Olha o segre. Tá em promoção amêndoas e flor de amêndia R$ 79,90. Os dois, tá? Então compensa. Cada um sai R$ 39,95. Aqui tá mostrando um cartãozinho, ó. Você pode comprar o cartãozinho por R$ 2,00 e ajudar na educação. Pra ir pra ver. Aqui é o reprise das promoções, né? Dos presentes. Aqui tem o batom esmalte R$ 59,90. Temos aqui o presente primeiro humor. Colônia hidratante. Aqui o repetido que a gente viu já no ciclo 8. Ó, luna. Essencial feminino. O ex maracujá. O todo dia algodão. Ó o preço. R$ 59,90. Aqui o presentinho. Ai, que belezinha, gente. Todos os olhos da toalha. Tem que repetir nas promoções. E é isso, gente. Essa foi a revista do ciclo 9. Então espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal. Deixa seu like. E em breve eu já gravo pra vocês o Minha Natura. Tá bom? Até mais.